Só nós dois é que sabemos o que se passou naquela noite, filha. Eu já disse que falámos quando chegámos de casa. Nós podemos dizer que encontramos a bebê à porta de casa, com o bilhete da Chiquinha, a dizer que ela era filha do patrão e que se soubesse que ela podia morrer. Tu sabes tão bem quanto eu que a Chiquinha pensa que a menuda foi entregue a uns americanos e se ela descobre que fomos nós que ficamos com o cacau. Mas a Chiquinha é uma carta fora do baralho, filha. Sabes lá, tu! O final, quem é que é mesmo esta casa? É da Cláudia da Pozana. Anda. Vá lá, filó. Dá-me só uns dias até eu saber o resultado do teste, por favor. Não brinques com o Fouque. Vamos voltar para casa, vamos voltar para a nossa vidinha, vamos esquecer o maldito ADN. E os sonhos da cacau? Também os vamos esquecer? Não. Vamos ter de ajudar de outra forma.